Música Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Nós estamos na nossa campanha de 150 salmos Hoje meu irmão, minha irmã, salmo 132 Com a mão, na palavra de Deus Querido Deus e eterno Pai Que o Espírito Santo venha falar conosco através desta tua palavra Dando a direção e a sabedoria É o que eu lhe peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém e graças a Deus Salmos 132 diz Lembra-te, Senhor Ah, e o tema da mensagem é O zelo de Davi pelo tempo e pela árvore Lembra-te, Senhor, de Davi de todas as suas aflições Como jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso Deus de Jacó Dizendo Certamente que não entrarei na tenda da minha casa Nem subirei a minha cama Não darei sono aos meus olhos Nem repouso a minhas pálpidas Enquanto não achar lugar para o Senhor Uma morada para o poderoso Deus de Jacó Eis que ouvimos falar dela em Efratá Efatá E achamos no campo do bosque Entraremos nos teus tabernáculos para apostarmos Ante o escábulo dos seus pés Levanta-te, Senhor, ao teu repouso Tu é a arca da tua força Vistam-se os teus sacerdotes da justiça E alegam os teus santos Por amor de Davi e teu servo Não faças virar o rosto do teu ungido O Senhor jurou com verdade a Davi E não se apartará dela Do fruto do seu ventre E porei sobre o teu trono Se os teus filhos guardarem a minha aliança E os meus testemunhos que eu hei de ensinar Também os seus filhos se assentarão Perpetuadamente no teu trono Porque o Senhor escolheu a Sião Desejou para a sua habitação Ele dizendo Eis que o meu repouso para sempre aqui habitarei Pois desejei Abençoarei abundantemente o seu mantimento E fatarei de pão os seus necessitados Também vestirei os seus sacerdotes de salvação E os seus santos saltarão de prazer Ali farei brotar a força de Davi Preparei uma lâmpada para o meu ungido Vestirei os meus inimigos de vergonha Mas sob ele for e será a sua coroa Salmo 132, ele diz O lugar de honra ao eterno Davi sentia por morar em um palácio Davi sentia quando ele foi rei Ele foi morar no palácio E ele falou Como pode? O Deus que me abençoou O Deus que fez tudo isso Eu morar no palácio tão bom Tão rico Tão cheio De honras Enquanto a arca da aliança O símbolo da presença de Deus E onde o povo ficava Ficava numa tenda Ele falou Não, eu tenho que fazer um Eu tenho que fazer aqui um tempo Eu tenho que fazer um tempo Para que o nosso Deus Seja glorificado Então, uma pessoa carnal Não consegue renunciar Suas próprias vontades E nem ter discernimento E compaixão Pois vive em pano terreno Mas quem é de Deus Aspira Defende e promove os princípios Os projetos espirituais O que desejamos falar Revelar a nossa condição espiritual E Davi, um dia falando Deus falou com ele Olha, eu não habito por tendas Por casas feitas por mãos dos homens Então Davi fez todo o projeto De como seria E Deus visita Davi E Davi fala Olha Deus fala pra Davi Olha Esse projeto É o seu filho que vai fazer Não é você Porque você guirriou muito Você matou muitas pessoas Eu preciso de uma pessoa Que construa Que construa esse tempo Mas não vai ser você O sucessor perpétuo O Senhor empenhou naquele momento A sua honra de jurar Davi Que os descendentes dele Subiriam ao trono A condição estabelecida por ele Deus colocou uma condição Era que se eles cumprissem Para que se cumprisse essa promessa Foi a submissão A única condição era a submissão a Deus A submissão a vontade de Deus Ao juramento Ao juramento do reino eterno Incumprir no Senhor Jesus O que estende as suas promessas Todos os eleitos reinarão Em eternidade A grandeza da bênção do Senhor O Senhor é forte em todas as bênçãos Ele dá prova de ir suprindo os seus filhos E o pão representa a provisão Da fortuna Do alimento Para o corpo Para a alma A zeste da salvação Para os sacerdotes Inspiram a consciência Pura retidão Ao serviço sagrado Como sequência De toda a nação Que regozija Na presença de Deus Então você vai ver também Que Davi quando vai buscar a arca da aliança ali De obedi a dom Ele vai e ele começa a sacrificar Porque ele tem reverência Porque ele chega ao Senhor Ao temor ao Senhor Ao que nós devemos ter Temor ao nosso Deus Respeito Glorificando e exaltando Porque ele é Deus Ninguém chega em autoridade nenhum Ninguém chega lá na cama dos deputados Vestindo assim de qualquer forma Ninguém chega num rei de qualquer jeito Existe todo um protocolo Uma forma E para o nosso Deus Criador de tudo Porque o Senhor diz Olha, chegai de mim E eu chegarei em vós Buscarão e me acharão Quando buscar de todo o coração Então na busca do Senhor Nós devemos buscar Entendendo Tendo temor ao Senhor Tendo zelo De buscá-lo na presença dele Porque ele diz Olha, todo aquele que me invoca Eu responderei Salmos 91 15 Ele vai dizer Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei Com ele Na angústia E retirarei Ele vai retirar E devemos invocar Então vamos invocar O Senhor neste momento Ó poderoso Deus de Israel Invoca o teu santo nome Eu invoco pelo Senhor Jesus Cristo Pelo poder Pela honra Pela glória Pela misericórdia Pai querido Nesta sexta-feira Hoje Esse vídeo está sendo gravado Na sexta-feira 13 Pai que nenhum dado Enfarmado Que nenhuma Artimanha do inimigo Pai que nenhuma Arma afrojada Venha prosperar Sobre a nossa vida Que nenhum Trabalho do mal Pai querido Que nenhuma Marcumba Que nenhuma Coisa feita Contra a nossa vida Inveja O olho gordo Nada venha se prevalecer Sobre a nossa vida Porque ó Deus Nós somos de Cristo E como Cristo Somos herdeiros Somos filhos do Senhor Pai Não deixe que O inimigo Venha nos desviar Para a direita Nem para a esquerda Que o nosso foco Seja o Senhor Para nós A chegar a ti Senhor Com o coração Perfeito Com o coração Pai querido Com o temor Ao Senhor Então ó Deus Ouve o nosso Cramor Nesta noite Pai querido Nesta madrugada A cada um Que ouvir Esta mensagem Pai a cada um Que estiver necessitado De resposta O Senhor Venha responder É o que eu lhe peço Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém E graças a Deus Que a paz Do nosso Senhor Jesus Cristo Esteja com todos Amém E graças a Deus Por isso